Olá, eu sou o Sullivan France e estamos iniciando mais uma edição do Foque Gestão aqui na Record News. O programa de hoje traz assuntos diversos. Daqui a pouco, começam a vigorar as novas leis trabalhistas do país, aprovadas em julho pelo Congresso. O projeto que deu muito o que falar na época, principalmente porque alguns setores da sociedade, especialmente os sindicatos, entenderam que a reforma poderia gerar ainda mais desemprego e tirar direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros. Muitas coisas vão mudar com a nova lei, é verdade. Mas muitos direitos foram mantidos, como o fundo de garantia, o pagamento de um terço sobre as férias, décimo terceiro salário, seguro desemprego, seguro família e outras questões que dizem respeito à saúde e segurança do trabalho. Entre as mudanças estão o fim da contribuição sindical obrigatória, a permissão de jornada de 12 horas de trabalho com 36 de descanso e a divisão das férias em até três períodos ao longo do ano. As mudanças deverão marcar um novo capítulo da história do nosso país. E não era para menos. Afinal, nossas leis eram da época do presidente Getúlio Vargas, na década de 40. Hoje, aqui no Foco em Gestão, você vai conhecer melhor o que pode mudar na sua vida com as novas leis. No programa de hoje, você vai saber também como fazem aqueles empreendedores de negócios sazonais para sobreviver. Eu estou falando daquelas marcas que vivem principalmente de produtos que são mais consumidos dentro de um determinado clima. Nós ainda estamos na primavera, mas logo logo começa uma das estações mais esperadas do ano, principalmente para quem mora nos estados do sul e sudeste do Brasil. Estou falando do verão, época de praia, piscina, roupas leves e muito sorvete. E por falar em sorvete, como deve ser o planejamento de uma empresa que fatura muito nos meses de calor para sobreviver do resto do ano. A equipe do Foco em Gestão foi conhecer algumas dessas empresas que trabalham com produtos sazonais para entender melhor a dinâmica de alguns mercados. Nós também vamos apresentar hoje uma reportagem sobre o papel dos conselhos das empresas. Afinal, para que servem esses conselhos? Qual o perfil exigido para ser um conselheiro? Qual a função de cada um? Fique ligado, você não pode perder. Para completar, o Foco em Gestão de hoje também traz uma entrevista imperdível com a superintendente de RH da CPFL, Lívia Borela. Hoje nós temos um perfil de gestores que se destacou a maioria das vezes por terem sido bons técnicos. Mas antes, vamos às notícias mais esperadas da TV brasileira. Chegou a hora do nosso quadro Giro no Mundo. Voltinha interplanetária 2017 marca 40 anos de lançamento da sonda Voyager 2 da NASA. Para celebrar a ocasião, a empresa lançou uma galeria reunindo as melhores fotos que a sonda tirou durante sua viagem pelo Sistema Solar. Em sua jornada, a sonda passou por Netuno, Urano e também por Júpiter e suas luas. A próxima etapa da jornada do satélite artificial será sair da zona do Sistema Solar e entrar em espaço interestelar. O que deve acontecer entre 2019 e 2020. As naves-sondas Voyager bateram vários recordes em suas jornadas. A Voyager 2 é a única nave espacial a ter sobrevoado os quatro planetas externos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ela está a quase 18 bilhões de quilômetros da Terra e espero que faça por muitos outros anos imagens incríveis como essas. Pesquisa no gelo. Um grupo de cientistas americano na Antártica conseguiu um resultado histórico em um de seus experimentos. Eles coletaram gelo no subsolo antártico que havia sido formado há quase 3 milhões de anos. Com essas amostras, os pesquisadores conseguem determinar a composição de gases da atmosfera naquela época e também observar com mais precisão como foram as eras do gelo naquela época. A importância desse achado está nas bolhas de ar presentes dentro da pedra de gelo. Elas estão lá desde a era glacial e podem conter informações muito importantes. Esse gelo é o mais antigo já encontrado e supera, em idade, cerca de um milhão de anos o recordista anterior. Planador estratosférico. A Airbus está testando um planador que atinge grandes altitudes só com o auxílio do vento. O Perlan 2 voa com ajuda apenas de correntes de vento. E seu objetivo é atingir 90 mil pés, cerca de 30 quilômetros de altitude, que equivale a cerca de um terço da total largura da atmosfera terrestre. O planador vai levar instrumentos para analisar dados atmosféricos e estudar a formação de nuvens. O mais interessante é que esse modelo pode permanecer em uma área e decolar e pousar em um mesmo lugar, diferentemente de um balão meteorológico. Ele vai oferecer dados sobre turbulência em alta altitude e efeitos da radiação sobre a aeronave e pilotos. Na palma da mão, uma empresa americana começou a produzir pequenas réplicas da Lua impressas em 3D. Os modelos usam dados de sondas que mapearam o satélite natural e que faz com que a réplica seja muito precisa. Além disso, o produto acompanha um aplicativo de realidade aumentada que ensina muito mais sobre a Lua. Basta apontar a câmera do celular para o modelo lunar da companhia responsável pelo projeto. Uma ideia incrível que certamente vai ajudar no nosso aprendizado. E o que é melhor? Com o uso da realidade aumentada que começa a ser cada vez mais usada em todo o mundo. Você já sabe, daqui a pouco tem mais giro no mundo para você aqui no Foco em Gestão. Fique ligado! O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria? Viva Vida Vita Fine Em julho deste ano, o Congresso aprovou as novas leis trabalhistas do país. A partir de 13 de novembro, novas leis estarão em vigor. Mas, afinal, você sabe o que realmente pode mudar na sua vida com a reforma trabalhista? Confira agora na nossa reportagem. Você sabe o que é reforma trabalhista e o que deve mudar com ela? Eu não entendo, mas tenho certeza que é para o bem dos trabalhadores, né? Eu acho que é mais uma manobra do governo que só beneficia os empregadores. Como, tipo, trabalho, tipo, ter umas férias justas, tem muita gente que não tem férias no Brasil, né? Trabalho escravo, praticamente. Começando uma lenta retomada, após a pior crise econômica já vista pelos brasileiros, o país aproveita para mudar algumas regras antigas e questões relacionadas ao trabalho entraram nessas transformações. A reforma trabalhista, sancionada pelo presidente Michel Temer no começo deste ano, torna mais flexíveis as relações contratuais entre colaboradores e empresas no Brasil. Criadas em 1943, durante o Estado Novo, as leis do trabalho já viram outras reformas. Ao todo, o conjunto de artigos sobre as relações trabalhistas já passou por quase 500 modificações desde então. Algumas positivas, outras nem tanto. A reforma trabalhista traz mudanças importantes tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Com mais flexibilidade nas relações entre empregado e empregador, as novas regras representam uma evolução nas antigas leis do trabalho e prometem influenciar de forma positiva o mercado brasileiro. Para a Comissão de Direito do Trabalho da OAB, ainda é cedo para dizer se a nova reforma vai trazer mais benefícios para a sociedade ou se não terá tantas implicações na prática. Com a reforma trabalhista, existe realmente uma modificação extremamente significativa que efetivamente vai mudar o paradigma da advocacia e também da própria magistratura e as relações entre capital e trabalho. Por que razão? Primeiro porque se anteriormente a essa reforma existia uma discussão que havia muita proteção para o empregado, eu diria que se essa reforma fosse aplicada literalmente da forma como está escrita na lei que entraria em vigor, eu diria que existe uma discrepância muitíssimo grande. Se anteriormente os pratos estavam desequilibrados entre empregado com o empregador com menos direitos e o empregado com mais direitos, portanto esses direitos seriam mais pesados, hoje parte da reforma inverterá. Do ponto de vista estatístico, vai melhorar muito o Brasil, dizendo que aumentou o número de formalidade de contratação, porque esses contratos vão estar anotados na carteira de trabalho daquele empregado. Apesar de acabar com o pagamento do imposto sindical e permitir jornadas de trabalho mais flexíveis, a nova lei autoriza a terceirização da atividade fim. Deve haver muita cautela para que o empregador também não vá com muita sede ao pote, porque isso poderá trazer ainda mais um aumento de reclamações trabalhistas e consequentemente o aumento do seu passivo. Porque através do contrato do trabalho intermitente, o empregado nessas condições, ele não sabe quando vai trabalhar e ele não sabe quanto vai receber. Não é porque a lei literalmente está dizendo determinadas coisas que ela, o empregador, poderá aplicá-la de uma maneira extrema. Porque essas distorções serão seguramente levadas ao judiciário. E o judiciário vai ter condições de fazer um balizamento e, obviamente, trazer uma condição de acordo com as suas decisões para que possa haver um equilíbrio e não uma exploração querendo utilizar a lei. Porque, a rigor, o que nós temos que considerar é o bem-estar do empregado. Porque a responsabilidade do empregador também é no que se respeita a sua integridade física, intelectual e o bem-estar do empregado. A partir de novembro, o que for combinado entre patrão e empregado é o que vale. A exceção são direitos considerados essenciais por lei, como salário mínimo, férias, décimo terceiro salário e fundo de garantia. Com essa formalidade, todo o pagamento que aquele empregador fizer vai ter que recolher os seus encargos. Então, também essa formalidade tem por objetivo uma questão arrecadatória do governo federal. Nós sabemos que precisa ter, realmente, alguns freios para que o empresário possa ter condições de investir. Porém, o empregado também tem que ter um ambiente adequado para que ele possa dedicar todos os seus conhecimentos que ele tenha trazido para a empresa e que ele possa se colocar em uma posição confortável de saber que ele não corre o risco de, com toda a sua dedicação, chegar no dia seguinte na empresa e dizer que ele está demitido. Mesmo com as mudanças na legislação, a redução do desemprego no Brasil depende ainda da retomada do crescimento econômico. Apesar das polêmicas sobre o impacto da reforma trabalhista, a expectativa é de que a mudança estimule as operações comerciais e motive novos negócios. Uma luz no fim do túnel para quem já está há muito tempo procurando uma oportunidade. Colocar as contas públicas em ordem, estimular a economia e criar empregos deve mesmo ser a prioridade de qualquer governo do Brasil. Da mesma forma, atualizar leis ultrapassadas sem causar a perda de direitos fundamentais do trabalhador também pode apontar para novos rumos para o nosso país, que em muitas áreas parece ainda não ter chegado ao século XXI, principalmente em comparação com as grandes potências mundiais. Em relação às leis trabalhistas, agora já podemos dizer que entramos no século XXI. Eu só torço muito para que essas leis cumpram o seu papel de fomentar novos empregos e alavancar a economia. Agora no Foco em Gestão, nós vamos conhecer melhor como é a política de gestão de pessoas em uma das maiores empresas de energia renovável do país. Vamos receber agora a superintendente de RH da CPFL Renováveis, Lívia Mamédio. Lívia, muito obrigado por aceitar participar do Foco em Gestão. Obrigada. Lívia, a CPFL é a maior empresa de energia do país e emprega milhares de trabalhadores em diferentes cidades. Que tipos de treinamentos vocês oferecem a esses colaboradores desde que eles entram na empresa, até quais níveis específicos vocês vão desenvolvendo? Nós trabalhamos hoje com um perfil de colaboradores bastante diversificado. Nós temos um grupo de aproximadamente 70% de geração Y, Então a gente vê que é um grupo bastante jovem. Outros quase 25% são geração X. Então a gente já começa a entender que para um público bastante diverso, o tipo de treinamento e capacitação deve realmente ser bem diversificado também. A gente, na Renováveis, a gente prioriza treinamentos técnicos, treinamentos de segurança e treinamentos voltados a desenvolvimento da liderança. Quando nós falamos do nível de liderança, o que vocês fazem especificamente neste nível? Hoje nós temos um perfil de gestores que se destacou a maioria das vezes por terem sido bons técnicos. Então a maioria das vezes a grande dificuldade vai ser no desenvolvimento, de como dar um feedback para a sua equipe, de como desenvolver e ter a sua equipe capacitada de acordo com seus objetivos de carreira. Então o nosso perfil de liderança é sempre treinado, voltado a práticas de gestão. É aquela história, não é? Não necessariamente o bom técnico vai ser um bom líder ou um bom gestor. É exatamente isso que a gente percebe lá. O meu técnico que se destacou, muitas vezes ele vai ter grande facilidade de ensinar o trabalho, que é hoje a nossa maior parte de desenvolvimento. Mas ele vai ter sim que se desenvolver quando ele tem que aprender a fazer uma sessão, como eu falei, uma sessão de feedback, como ele vai ter que desenvolver e orientar a sua equipe, seus liderados em gestão de carreira. E é justamente por isso que a gente tenta trazer uma agenda que vai desenvolvê-lo naquilo que ele ainda não era tão bom. Porque nos demais quesitos técnicos, sem dúvida, ele já se destacava. O que a CPFL espera de um líder da companhia hoje? A gente espera que o líder se destaque por conseguir levar até as pontas aquilo que a gente acredita que seja de fato a estratégia, valores, princípio e visão e missão da empresa. Para ele conseguir fazer tudo isso, não é nenhum trabalho fácil, a gente confia que ele consiga fazer isso através das nossas ferramentas, que são as competências de liderança, através de uma boa avaliação de desempenho, e principalmente confiando na equipe que ele tem e pegando o melhor de cada um. Lívia, a CPFL Renováveis, ela possui um programa de jovem aprendiz. Como é que se dá esse programa? O que vocês buscam no jovem? O jovem aprendiz, ele entra para conhecer um pouco mais de cada um dos setores da empresa. Ele tem uma dedicação de desenvolvimento no dia a dia do trabalho e ele também é apoiado nas instituições que a gente escolhe para que ele tenha ali uma formação de base. E através desse grupo a gente entende que pode ter um celeiro para que depois sejam os futuros colaboradores da empresa. Para que um jovem se destaque nesse programa, o que ele precisa fazer? Olha, não tem uma resposta dada, mas o que mais se destacou, a meu ver, ele tinha uma atitude muito positiva, muito bom humor e ele acreditava nele mesmo. Acho que foi suficiente para que ele tivesse tido um trabalho ali como jovem aprendiz com a gente que deu tão certo. A autoconfiança, eu diria que não é só para um jovem aprendiz, acho que para qualquer profissional em qualquer área. Sem dúvida, acreditar em você mesmo. E na outra ponta, eu pergunto o seguinte, como é que é feita a preparação para aqueles funcionários que já têm tempo de aposentadoria e ainda continuam trabalhando em relação à hora certa de parar? Como é que vocês lidam com isso? Esse é um grande desafio que a gente tem. Em energias renováveis, a gente conta com perfis e técnicos bastante destacados e nós temos pessoas com mais de 30 anos trabalhando conosco no grupo CPFL. Esse é um grande desafio, porque a gente acredita muito que a experiência que esses profissionais têm é essencial para que a gente passe para gerações futuras. Então, o nosso foco é muito mais garantir que eles continuem aderentes à cultura e valores que a empresa traz, para que eles continuem fazendo parte do nosso quadro e desenvolvendo os futuros. Eles não ficam muito tempo como mentores dos mais jovens? Como é que funciona? Ele não fica exclusivamente como mentor, mas no dia a dia dele de trabalho, sem dúvida, a gente acredita que é o maior desenvolvimento. Mais do que um treinamento em sala de aula, um curso que você faz, uma pochila que você lê, você estar junto do especialista é o que, de fato, vai te fazer aprender. É a prática, né? Jogo é jogo, treino é treino, né? Sem dúvida. Lívia, este ano o Congresso aprovou a reforma trabalhista que continha leis que vigoraram há mais de 70 anos em alguns casos. Como é que você avalia essa reforma trabalhista? O país vai conseguir gerar mais emprego com essa reforma? Como é que vocês enxergam isso na CPFL? A reforma trabalhista não conseguiu ainda ter definições muito claras na íntegra do que vai representar no nosso dia a dia. Ela foi estratificada, então a gente já sabe que houve mudanças significativas e que sim, vão nos impactar. A meu ver, também, bastante de forma positiva, porque a gente consegue ter uma flexibilidade maior das leis do trabalho. Alguns exemplos, a divisão dos períodos de férias que você consegue trazer, diferentemente do que era possível no passado, a extensão do prazo de um trabalho temporário, que antes era também bastante restrito a situações muito específicas. Acho que a gente vai conseguir, sim, flexibilizar melhor essas relações e, a partir daí, conseguir promover mais oportunidades de emprego. Lívia, vamos fazer um rápido intervalo e já continuamos com esse bate-papo. Você não saia daí. Já, já voltamos com a superintendente de RH da CPFL Renováveis, Lívia Mamédio. É rapidinho. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. No bloco anterior, a nossa convidada de hoje, a superintendente de RH da CPFL Renováveis, Lívia Mamédio, falou sobre a questão da aposentadoria na empresa e também destacou alguns programas da companhia. Agora, eu quero perguntar para a Lívia. Lívia, outro aspecto que foi muito debatido e ainda hoje é muito controvertido é a terceirização. A CPFL já está empregando mais profissionais a partir dessa nova lei da terceirização? Nós temos, sim, quadros de profissionais terceiros que nos apoiam, mas hoje o nosso foco é trazer para a nossa equipe de quadro próprio os profissionais que estão mais voltados à nossa atividade fim da empresa. A terceirização tem, sim, hoje uma flexibilidade maior e, sem dúvida, vai facilitar a geração de emprego e a contratação de profissionais nesse modelo. Num processo seletivo dentro da CPFL, o que é preciso para o candidato entrar e fazer parte da equipe da CPFL? O que a empresa preza em seus funcionários? Eu defendo que a gente já sai com uma grande vantagem porque nós trabalhamos com energia limpa. Então, a atratividade da empresa está bastante fundamentada na solidez da marca CPFL e no tipo de produto que a gente entrega. Quando eu trago alguém para trabalhar no nosso quadro, ele tem que estar bastante alinhado à nossa visão de empresa que, basicamente, a nossa defesa é acreditar que a energia é essencial ao ser humano, ao desenvolvimento da sociedade e desenvolver um tipo de energia sustentável vai ser vital para o futuro da humanidade. Quem acredita nisso, provavelmente, está bastante alinhado aos valores e estratégia da empresa. Hoje nós sabemos que a maioria das pessoas possuem redes sociais. Até que ponto empresas como a CPFL levam em conta a opinião que as pessoas expressam nas redes sociais, principalmente na hora de contratar? A CPFL Inováveis mudou recentemente a estratégia de utilização de mídias sociais. Nós começamos há mais ou menos um ano a utilizar muito melhor essas redes. E a gente observa, sim, como a pessoa que tem interesse em trabalhar, como o profissional que tem interesse em trabalhar conosco, como ele se posiciona especificamente com relação à nossa empresa e ao nosso produto. A gente não chega a fazer uma pesquisa do que ele está postando ali na sua vida social, mas, sem dúvida, a gente avalia como ele se insere em mídias como a nossa. A CPFL possui alguma política para o uso de sites, e-mails, redes sociais ou até mesmo WhatsApp dentro da empresa? Sim. A gente, que tem esse público bastante jovem, a gente teve que entender que essa realidade mudou. Então, a política da empresa foi revista. Hoje nós permitimos esse acesso porque é uma forma de entender que o colaborador, enquanto está no trabalho, ele também está buscando informações sobre o nosso dia a dia, sobre o mercado, sobre fontes de energias inováveis. Então, hoje o acesso é livre. Nós só tomamos o cuidado com relação a algumas atividades onde a concentração, por exemplo, a gestão dos nossos parques, das usinas, a concentração é essencial. Nesses casos, a gente tem que ser um pouquinho mais cuidadosos. Como é que vocês fazem para reter talentos e esse perfil especificamente da geração Y? A geração Y valoriza muito o desenvolvimento. O foco é muito maior no que se está aprendendo, como está sendo o dia a dia do trabalho, e a gente acredita, justamente pelos perfis técnicos e atuação com as fontes de energias renováveis que nós temos, que ele vai se reter, ele vai continuar com a gente se ele acreditar que ele está se desenvolvendo, que ele está crescendo no dia a dia no trabalho. Esse é o nosso maior diferencial de retenção. E o que vocês estão proporcionando hoje para desenvolver esses jovens? Hoje a empresa é bastante dinâmica. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar de frente a um aerogerador, mas eu acho que só o produto que a gente vende, o tipo de atuação que a CPFL Inováveis tem, já é um grande diferencial para a estratégia de retenção. Olhando os últimos três anos que nós tivemos de crise, tudo aponta que ultimamente a gente está prestes a sair desse turbilhão que passamos nos últimos três anos. Em 2017, a CPFL contratou mais ou demitiu mais? Nós contratamos mais. A gente tem um índice de saída de pessoas que é bastante aderente ao que a gente vê como positivo no mercado, em menos de 20% e a gente contratou aproximadamente 30% do nosso quadro no último ano. Então é uma oxigenação das equipes que a gente considera bastante positiva. Essa contratação se deu por uma questão de desligamento, aposentadoria ou crescimento específico da empresa? A gente teve um crescimento bastante sólido, nós já crescemos mais de 10% do nosso quadro de colaboradores próprios. Houve também as substituições, mas a maioria foi por crescimento. Quando nós estamos falando de um líder dentro da CPFL Renováveis, quais são as competências que o RH estimula e espera desse colaborador? A primeira competência, para mim, essencial é o compromisso com a segurança. A CPFL Renováveis defende muito o papel do líder no compromisso com a segurança. E o nosso modelo de competências é bastante extenso, mas eu defenderia como principais o protagonismo. A nossa competência age como dono é bastante importante para que a gente consiga liderar, pelo exemplo. A realização, trazer resultados consistentes também e preocupado com a geração de resultado futuro. E, sem dúvida, o líder tem que saber formar gente. Inspirar e engajar as suas equipes acaba sendo um grande diferencial do líder de sucesso na CPFL Renováveis. O protagonismo é uma competência que vem desde o primeiro nível de liderança ou a partir de algum outro nível, segundo, terceiro, como é que funciona? Sem dúvida, o protagonismo vem do primeiro nível, ainda que não seja de liderança. Um jovem aprendiz, um estagiário, ele é protagonista. Se ele for protagonista na sua atividade, ele vai ter um resultado muito mais positivo. Então, o protagonismo, a gente pode dizer que dentro da CPFL Renováveis, é uma competência que se espera de todos os colaboradores. De todos os colaboradores, independentemente se líderes ou não. Lívia, e para 2018, qual a expectativa da CPFL Renováveis? A CPFL Renováveis vai continuar crescendo. Nossa expectativa é de continuar trazendo energia limpa, sustentável para as comunidades e continuar com a nossa estratégia, atendendo aos acionistas, atendendo aos interesses dos nossos colaboradores, do nosso público interno e com uma perspectiva bastante positiva e de projetos alinhados ao planejamento estratégico da empresa. Lívia, muito obrigado por aceitar o nosso convite em participar aqui do Foco em Gestão. Obrigada a você. Telhados High Tech Uma empresa canadense está ajudando pessoas a solucionar problemas nos telhados das casas com a ajuda de imagens via satélite. Basta acessar o site da companhia e entrar na base de dados para verificar a situação de um telhado com uma imagem de satélite. Então, você faz o contato e em 24 horas eles prometem solucionar os problemas. A empresa responsável acredita que esse modelo irá ajudar muito quem sofre com problemas constantes de infiltração e outros danos com telhas e telhados. Daqui a pouco não vamos precisar pensar em mais nada. Já estão vigiando até os nossos telhados? Agora, pensando bem, é uma ótima notícia para aqueles proprietários de casas que esperam sempre as primeiras chuvas torrenciais do verão para identificar o problema. Prevenir é sempre melhor. Será que esse serviço chega ao Brasil? De olho no vírus. O Google, que já tem serviços como e-mail, criação de documentos, agenda, entre outros, criou agora um novo aplicativo. O Google Play Protect funciona como uma espécie de antivírus para celulares Android, avaliando todos os aplicativos instalados anteriormente e conferindo se algum deles instalou um malware ou outro código malicioso para roubar dados do aparelho. A novidade ainda não está disponível em todos os aparelhos, mas deve chegar em breve aos usuários. O Google consegue examinar todos os dias mais de 1 bilhão de aparelhos e 50 bilhões de aplicativos. Por meio do Play Protect, se um aplicativo estiver agindo de forma suspeita, o antivírus remove imediatamente o software do Android. No céu com diamantes. Cientistas americanos conseguiram recriar uma chuva de diamantes, fenômeno que acontece em Urano e Netuno dentro de um laboratório. Os pesquisadores usaram átomos de carbono que foram submetidos a muita pressão e altas temperaturas e se agruparam, formando as pedras consideradas preciosas. Segundo os cientistas, essa descoberta pode facilitar a criação de diamantes artificiais no mundo. Eu fico aqui imaginando que os Beatles eram mesmo visionários. Há exatamente 50 anos, foi criada uma das mais famosas canções da banda, conhecida por todos. Traduzindo o título, nós chegaríamos a Lúcia no céu com diamantes. Lembrou? Bom, muita gente disse que a letra dessa música, na verdade, foi escrita a partir de uma experiência deles com drogas. Mas isso já é uma outra história. Os conselhos das empresas sempre estiveram presentes dentro das organizações. Geralmente é composto pelos acionistas, por algum executivo que trabalhou por muitos anos na empresa, pessoas da família e ainda pelos chamados conselheiros profissionais, que atuaram muito tempo no mercado e podem trazer opiniões de fora para ajudar a traçar o futuro da empresa e acompanhar o dia a dia, dando sugestões ou até recomendações. O Foco em Gestão foi saber um pouco mais sobre os conselhos, para mostrar a você como tudo isso funciona. Confira comigo na nossa reportagem. Eficácia, transparência, credibilidade. O ambiente organizacional brasileiro vem se beneficiando cada dia a mais das boas práticas de governança corporativa. Um dos principais pilares desse sistema de gestão é a formação de um conselho administrativo. Esses comitês têm como objetivo principal o monitoramento e a análise de indicadores e condutas da empresa. A ideia é evitar a concentração do controle e incluir a participação de diversos níveis de colaboradores e acionistas nas grandes decisões do negócio. O conselho está ali para trazer melhores práticas. Ele tem um conselho administrativo, ele vem para nos tirar da zona de conforto, mas vem para nos trazer melhorias. Se ele vem para trazer melhorias para todos os envolvidos, sejam os donos da empresa, os colaboradores, os franqueados e os clientes finais, com certeza tudo que for decidido ali vai ser muito bem acatado por todos esses públicos. Dentro dos conselhos, as decisões são tomadas em conjunto e levam em conta a visão de representantes de diferentes setores, dentro e fora da empresa. Nós fazemos tudo através de votação. Então, os diretores, obviamente, vão ter menos do que 30% para não prevalecer a decisão de uma diretoria que já vem com o DNA da empresa. Não descartamos o que vem de fora. Então, quer dizer, temos 30% dos votos e os outros 70% dos votos também são colocados na mesa e todas essas decisões são acatadas por todos. A grande dificuldade é fazer com que todos esses conselheiros coloquem pessoas que realmente vão fazer a diferença e não porque elas são conhecidas ou, politicamente, querem indicar uma pessoa para dentro do conselho. Especialistas veem nesses comitês uma ferramenta moderna para solucionar questões tradicionais no meio empresarial. O que as empresas são geralmente stratificadas em uma forma de old-fashioned de forma. Eles têm o board de direcções, eles têm o shareholders, eles têm o top management, e aí eles têm o trabalhadores que, históricamente, eram em uma categoria que eles eram apenas do o trabalho e não pensavam muito muito. Eles eram chamados de hands. Eles vão voltar a 100 anos. E isso não funciona anymore. Nós agora temos horizontal organizações onde todo mundo sabe muito e todo mundo tem informação que é relevante para o sucesso da organização. Ao dar voz a todos os envolvidos, é possível ter uma perspectiva mais ampla da empresa e, assim, identificar riscos e novas oportunidades de negócio. These administrative committees would be very good if you put the councils and committees in the right places and if you structure them with the right people. That way, they can figure out what's going on at every level of the organization. They can communicate that to every other level of the organization. and that's going to work a lot better because then everybody will know what's actually going on and they won't be living in a bubble or living in an ivory tower. Os conselhos administrativos garantem que todos saibam como a empresa funciona na prática, mesmo quando as novidades podem não agradar. A financially healthy company has to have products and services that are generating revenue but it also has to have cost control, has to have people knowing where they're making their money and why they're making their money and where they're not making money and what's going wrong. Bad news is always hard to communicate and especially if there's people at the top who are high status and who are not supposed to be engaged by people below them who in some societies are low status and yet the low status people are the ones that actually know what's going on at the level of the field, at the level of the marketplace and their input needs to be taken into account and these administrative councils will do that provided that they're set up successfully and it's hard to do. A visão de conselhos administrativos é essencial no planejamento estratégico e no bom funcionamento das empresas. Além de proporcionar ideias e soluções próximas à realidade do mercado, a atuação desses comitês ajuda gestores a alcançar decisões mais assertivas e imparciais em relação aos interesses tanto de colaboradores quanto de acionistas. Ao contrário do conselho consultivo em que as recomendações nem sempre são adotadas pela companhia os conselhos administrativos atuam diretamente na tomada de decisões dos gestores muito além de representar o interesse dos donos do negócio essas comissões são importantes por funcionar de maneira independente e por trazer um entendimento imparcial garantindo dessa forma o futuro do negócio. Em uma empresa moderna principalmente de capital aberto os conselhos se tornaram fundamentais para definir os rumos das companhias. Eles não estão no dia a dia não dão expediente como todos os outros funcionários e por isso mesmo tem um olhar que é fundamental para a direção em horas de tomadas de decisões. Os conselhos fazem parte de modelos modernos de governança corporativa e tem o objetivo claro de contribuir para o planejamento estratégico e ainda de passar uma visão isenta sobre o negócio a alta direção. Em resumo atuam para melhorar o sistema de gestão da organização para que a companhia esteja adaptada à realidade do mercado que a cada dia demanda um ambiente corporativo mais justo e transparente. Sabe aquela empresa que dependendo do produto que fabrica só vende bem no inverno ou no verão? Estamos falando sobre as companhias que precisam de muito planejamento por causa da sazonalidade do negócio. Fique ligado daqui a pouco voltamos com o quarto e último bloco do programa Foco em Gestão. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine Voltamos agora com o quarto e último bloco do Foco em Gestão aqui pela Record News Você já parou para pensar como atuam as empresas que dependem da venda de produtos de uma única estação como o verão ou o inverno por exemplo? Como será que sobrevivem o resto do ano? Como é o planejamento e a produção? Vamos conferir tudo isso agora na nossa reportagem Um cafezinho bem quente para espantar o frio no inverno ou um traje de praia para aliviar as altas temperaturas no verão Milhares de luzes no Natal e muito confete serpentina e máscaras para a chegada do carnaval O calendário não dá folga para os negócios principalmente para aqueles que dependem de épocas específicas do ano para alavancar as vendas de produtos ou serviços Inovação e planejamento Esses são segredos para evitar sofrer com a sazonalidade seja ela em decorrência de datas comemorativas grandes eventos e principalmente do clima Entender a cultura na qual a empresa está inserida e prever movimentos para buscar as melhores oportunidades são fatores essenciais que fazem toda a diferença para a sustentabilidade do negócio Indústrias como a da moda e a da alimentação são algumas das mais atingidas pela sazonalidade As estações do ano marcadas pelos fatores climáticos são a maior interferência na produção dessas companhias Em alguns casos chegam a responder por quase todo o faturamento do ano Os meses de verão representam 85% das vendas de biquíni durante o ano e 70% das vendas totais da empresa A chegada do verão nos dá um certo alívio na parte financeira porque conseguimos desovar todo o estoque O inverno implica em gastos e implica também em muitos investimentos com um retorno que demora até seis meses Então a chegada do verão para a gente sempre é motivo de festa Para essas companhias é essencial estar atento a toda e qualquer mudança É preciso pensar sempre um passo à frente buscando soluções que possam atender as necessidades do consumidor a qualquer momento A gente faz acompanhamento diário do clima porque é um é um fator que está diretamente ligado ao negócio Então a gente acompanha diariamente inclusive comparando com o clima do ano anterior Por ser uma marca inovadora e que tem um extremo conhecimento do mercado cafeicultor e que produz itens que a gente trabalha com itens de alta qualidade A gente busca trazer inovações que sejam relevantes para aquele período do ano Entre as alternativas para manter o faturamento sempre favorável está justamente oferecer novidades aos clientes Na maioria dos casos acompanhando as mudanças climáticas ou importantes datas comemorativas O brasileiro como um grande amante de café e o maior produtor mundial de café toma o seu cafezinho no dia a dia independente do clima e da sazonalidade do ano Mas claro que quando o clima baixa demais a gente tende a vender mais as bebidas mais quentes e quando esquenta demais a gente entra no portfólio de bebidas mais frias A gente lançou agora o Cold Brew que foi uma inovação que a gente trouxe dos Estados Unidos num período do ano que a gente trouxe com a campanha da primavera para justamente ser relevante e apresentar essa inovação e esse novo conceito dentro de um período que a gente está começando a entrar numa estação mais quente Então só usando como exemplo Vamos ter a campanha de Natal que é mundialmente conhecida no Starbucks Mas também vamos trabalhar com a sazonalidade de verão e com itens relevantes Além de novas linhas e coleções outra saída para os gestores que precisam lidar com a sazonalidade está na exportação Atuar em outros países ajuda a manter o movimento aquecido mesmo nos momentos mais críticos do ano Desenvolvemos uma linha de roupa de fitness com tecidos altamente tecnológicos e com tecidos também ecológicos Então temos uma linha diferenciada não só pela beleza mas também pela alta tecnologia dos tecidos que utilizamos e com isso conseguimos atrair bastante clientes Estamos com uma linha de chapéus viseiras bolsas esteiras para poder ampliar o nosso leque e atender o cliente de melhor maneira A Liquido também encontrou mercados internacionais como os Estados Unidos e a Europa um grande nicho para a gente exportar nossos biquínis e também suportar um pouquinho melhor essa sazonalidade no Brasil Mas criar ações efetivas requer um planejamento longo e bastante detalhado Em média essas companhias trabalham com uma margem de seis meses a um ano para desenvolver os novos produtos e garantir uma atuação sustentável no mercado A logística para melhor época de lançamento e distribuição nas unidades também é inserida nos planos Isso sem contar as pesquisas de mercado e as conversas diretas para ouvir os feedbacks dos consumidores Seguindo essa receita fica muito mais fácil definir estratégias transformando os possíveis sustos das sazonalidades em grandes oportunidades de negócio Interessante ver como funciona todo o planejamento de empresas como essas que dependem da sazonalidade para vender É necessário estratégia planejamento e um rígido sistema de produção para não perder nenhuma oportunidade Isso vale para a indústria mas também para o varejo Afinal um passo em falso e todo investimento pode ser perdido Para falar em um negócio sazonal do varejo Você se lembra das paletas mexicanas? Aquele sorvete delicioso que se multiplicou pelo país? Hoje sobraram poucas unidades Teve gente que perdeu todas as economias com isso E nesse caso o problema nem era a sazonalidade em si mas o fato de que muitos novos empreendedores escolheram um tipo de negócio que ficou saturado em pouquíssimo tempo Em grandes cidades como São Paulo havia uma sorveteria por esquina Com tanta oferta não havia procura suficiente para todos os novos empreendedores Este é um erro muito primário que deve servir de lição para novos empresários qualquer que seja a área de atuação Hoje o nosso quadro O que, quando e como é sobre terceirização Você sabe o que é isso? É a transferência de um serviço para outra empresa Ou seja contratar uma companhia para prestar um determinado serviço Por exemplo é quando a sua empresa quer contratar outra instituição especializada em limpeza para fazer isso em vez de ter funcionários próprios Isso é terceirização Aliás em maio deste ano foi aprovada a nova lei de terceirização O projeto é de 1998 estava parado na Câmara para a segunda votação desde 2002 Com essa mudança hoje todas as atividades podem ser terceirizadas desde uma entrega de pizza quanto a área da limpeza de um prédio ou uma companhia Mas o que muda para a empresa com essa nova lei? Na verdade a responsabilidade é da companhia que presta o serviço para só depois ser problema de quem contratou a terceirização Por exemplo se ao invés de você contratar um funcionário diretamente você contrata uma empresa que presta serviço de entregador caso esse estabelecimento deixe de pagar os direitos do colaborador a justiça vai usar os bens deste local para pagá-lo Depois se não for o suficiente quem contratou a terceirização vai precisar arcar com o valor A empresa também não pode mais contratar como prestador uma companhia que tenha como sócio alguém que foi seu funcionário nos últimos 18 meses Outra mudança na nova lei também prevê que o funcionário terceirizado pode ter acesso às instalações da companhia do que os outros colaboradores contratados diretamente Portanto eles têm a mesma condição de alimentação transportes sanitários e ambulatórios caso necessário Esse foi o nosso o que quando e como de hoje Espero que você tenha gostado E agora aqui no Foco em Gestão você confere as principais novidades em cursos de coaching pelo Brasil O Professional Code Certification da Sociedade Latino-Americana de Coaching vai acontecer entre os dias 2 e 5 de novembro nas cidades de Recife Belo Horizonte e Palmas Não perca O Foco em Gestão está chegando ao fim e se você tiver qualquer dúvida ou sugestão escreva para nós Sua ideia pode virar uma pauta aqui no nosso programa Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana sempre aqui na Record News e pela Record Internacional Até lá Tchau A CIDADE NO BRASIL